A TV Tênis é direto aqui da quadra central do Brasil Open. No ano de 2016, o torneio passou a ser realizado no Sport Club Pinheiros. Vamos saber a opinião do público em relação a essa grande mudança. Então, eu achei que foi excelente, uma ideia maravilhosa, porque o clube é muito bom, com muito conforto para todos os convidados que vierem aqui assistir os jogos. Tem toda a comunidade, todo o conforto e toda a segurança, além de lanches e tudo, muito fácil para todo mundo. E para você passar essa semana vendo jogadores, o que isso significa, o que isso representa para você? Significa muito, porque é muito bom ver essa juventude crescendo, esse monteiro brasileiro que ganhou ontem, foi muito bem. Então, a gente fica muito feliz de ver esses jovens crescendo no tênis. Então, ver esse jogo só se motiva cada vez mais. Cada vez mais. Fabio, eu queria que você desse sua opinião em relação a essa grande mudança do Brasil Open. Você que já teve a oportunidade de assistir o ginásio do Ibirapuera, eu queria que você desse um pouco em relação a essa mudança, o que você achou, foi bom, foi ruim? Eu achei que ficou bom, porque ficou mais animado, a gente vê mais gente nas quadras. O fato de ter os treinos também, as quadras são mais favoráveis para os treinos. Lá no Ibirapuera tinha poucas quadras para os treinos, as quadras secundárias não eram tão boas quanto a principal. Então, eu acho que ficou mais animado. A única coisa é que está sujeito à chuva, né? Então, pode ser que tenha alguns atrasos, mas eu acho que migrou para melhor. E uma ação como essa, isso você acha que motiva mais a galera a jogar? Você como tenista praticante, isso te motiva mais a jogar? Eu acho que sim, mas é importante que outros tenistas de outros clubes também venham, ver, assistir e aprender um pouco. Ricardo, eu queria que você desse a sua opinião em relação ao Brasil Open, que aconteceu em 2016 aqui no Esporte Clube Pinheiros. Eu acho que está sendo muito legal aqui para o clube, meu, está divulgando bem. E eu gostei bastante da organização também. E eu achei muito interessante, bacana mesmo. Parabéns. E você não joga mais cênis? Estou meio aposentado. Estou com hernia, né? 50 anos, mas eu brinco um pouquinho ainda. Mas ver essa galera jogar, não te motiva? Muito, muito, muito. Valeu, Ricardo. Olha, no início achei bom, mas eu cheguei hoje aqui e começou a chover, cara. Nem vi nada de jogo ainda. Vamos ver se eu dou sorte, se eu conseguir, da chuva parar, eu conseguir ver alguma coisa, né? Eu dou aula há uns 30 anos já. Eventos como esse, você acredita que pode movimentar cada vez mais o tênis? O fato de ser no clube, o quanto isso é importante? Você acha que isso atrai mais praticantes? Cara, acho isso excelente, tá? Inclusive, eu vim com a ideia de poder conhecer o clube, a estrutura do Clube Pinheiros, porque é um dos clubes que mais medalha olímpica tem no Brasil e tal. Então, eu vim com essa intenção também, mas também descobri que não dá para entrar. Vou tentar uns contatos aí, ver se eu consigo entrar e conhecer a estrutura do clube. Mas eu achei interessante, não achei ruim, não. Mas a parte de estacionamento e tal, no Ibirapuera era a melhor. E a chuva que não atrapalhava, né? E a chuva, né? Sou aqui com o César, César da ProSpin, que todos os anos aí a loja é a loja oficial do Brasil Open, né César? Perfeito. O que é que você tem a sua opinião em relação a essa mudança, vindo para dentro do Clube Pinheiros? Foi bom, foi ruim? O que você achou? Então, foi bom sim, em relação ao ambiente, está bem gostoso, bem agradável. A vila ficou bem bacana, ficou bem legal. A vila do tênis é uma coisa nova para nós. E está faltando, talvez, algum acesso diferenciado e o pessoal, de repente, está acabando o jogo e está indo embora. De repente, direto para o estacionamento. Quero ter mais alguma ação para passar em frente à loja. Às vezes, você consegue fazer alguma ação hoje com o pessoal vindo autografar e tal, né? Com feijão, meligênio, para ver se dá uma melhorada. Eu acho que essas suas colocações servem como feedback para os próximos, para futuras melhorias, né? Perfeito, mas em relação ao ambiente, está perfeito, está lindo, está maravilhoso. Do Ibirapuera, que não tinha esse charme, né? Exatamente. Dentro de um clube é mais charmoso. Mais charmoso. César, obrigado. Espero que a ProSpin tenha sucesso e seja parceira do Brasil Open por muitos e muitos tempos. E você que quer conhecer um pouco do trabalho da ProSpin, é só acessar o site, fala direto com o César. Como é que funciona? www.prospin.com.br E se falar que viu o vídeo na TV Tênis, você tem desconto? 10% já garantido. Já vou pegar minha mochila aqui de novo. Todo ano eu compro mochila, cara, eu vou ter que comprar outra mochila de novo. 10% garantido. Está aqui, está registrado. César, mais uma vez, obrigado. Nada.